Boa noite Zion Church, nós estamos de volta com o nosso segundo culto neste domingo tão abençoado, eu sei que você deve estar aí na tua casa, na tua sala, junto com a tua família acompanhando e nós estamos juntos, eu sei que pela internet em uma só conexão, mas no espírito nós estamos juntos, talvez não no mesmo espaço físico, mas a palavra deixa clara que o Senhor está em todos os lugares e nesse momento sim, Ele é onipresente, mas nós também queremos clamar e pedir para que a presença manifesta dEle, assim como já está nesse local e você durante esse louvor, essa adoração, está sentindo a presença de Deus, que você venha experimentar uma intensidade, uma intensificação da presença de Deus. Então aonde você estiver agora aí na tua sala, eu vou te convidar, por favor, fica de pé aí, se você estiver sentado, fica de pé comigo, nós vamos orar e nós vamos clamar e agradecer a Deus e clamar por mais da presença dEle. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos abençoou com tecnologia e nós podemos estar aqui falando das tuas verdades e o mesmo Espírito Santo que está aqui, está nas salas aonde esse sinal está chegando, está nos quartos aonde pessoas estão nos assistindo e nesse momento eu peço Espírito Santo de Deus que o Senhor intensifique a tua presença, que essa atmosfera do céu venha a ser algo palpável mesmo enquanto nós estamos em lugares físicos diferentes. A tua palavra fala que o Senhor é um só, nós somos parte de uma só igreja e hoje nós pedimos, Deus, que essa igreja venha a estar conectada, o teu corpo e especificamente Zion Church venha a estar conectada num só Espírito. Eu vou pedir para você repetir comigo, aonde você estiver, diga Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, porque o Senhor é um Deus bom e hoje eu peço, fala comigo Senhor, nós já sentimos a tua presença aqui, mas nós pedimos agora, intensifica o teu toque no nosso meio, entra agora nessa sala, entra agora na minha casa, na minha família, eu peço Senhor, que o Senhor fale comigo hoje, eu te dou liberdade, flua agora, traz convicção, traz o teu confronto, traz o teu consolo, nós queremos sentir o teu abraço, e para nós não perdermos a tradição, então põe tua mão no teu coração e repita, Senhor Deus, hoje à noite, nos ensina a amar, queremos amar-te melhor, amar o Senhor mais, para amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos, renova em mim, o primeiro amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda Jesus aonde você está, glória a Deus, o Senhor já está falando com a gente, desde manhã, nos impactando com a sua palavra, nos nossos cultos, eu sei que você também está inserido, num link, ou num grupo do teu ministério, ou da área executiva, e sabe, é incrível os testemunhos que estão chegando, nós estamos tendo relatos de pessoas sendo impactadas, impactadas, mesmo nesse isolamento social, pessoas experimentando a presença de Deus, de uma maneira tão poderosa, e é lindo ver, que Deus, Ele não está limitado, às nossas limitações, quantos são gratos a Deus, que Ele é um Deus, que é totalmente poderoso, para fazer o que Ele quiser, amém, eu creio que mesmo, quando nós damos espaço para Ele, aqui na nossa casa, Ele vem de uma maneira poderosa, e por isso, hoje, nós queremos, antes de entrarmos na palavra, te encorajar, a você participar do Zion 21, se você ainda não está participando, ou talvez, você está sintonizando, e não soube daquilo, que aconteceu, na semana passada, nós estávamos, iniciando, domingo passado, essa jornada do Zion 21, são 21 dias, de jejum, de oração, o relógio de oração, está rodando 24,7, toda a nossa igreja, está envolvida, Zion Recife, está envolvido, Zion Quito, no Equador, está envolvido, Zion São Paulo, está envolvido, e também Zion Lisboa, todos nós, nenhum só relógio, de oração, os turnos, já estão divididos, se você fala, eu quero participar disso, vá para o site, da nossa igreja, no site, da zionchurch.org.br, você consegue, pegar informações, e também, fazer aí, a inscrição, para um dos nossos, turnos que temos, então, não deixe de participar, naquilo que Deus, já está fazendo, conosco, uma outra coisa, também, que eu gostaria de lembrar, é você fazer, a tua, teu subscription, faça, a tua inscrição, no nosso canal, do Youtube, você que ainda, não fez, faça isso agora, toma o momento, você está recebendo, constantemente, tudo aquilo, que nós estamos saindo, lançando, e nós estamos, enviando para você, nós estamos, vivendo esses dias, bem atípicos, e você está conectado, com a gente, pela internet, vai facilitar, com que você, venha estar, num só espírito, em uma só, em um só, fluir conosco, então, faça aí, a tua inscrição, no nosso canal, de Youtube, Então, esses foram, os nossos, avisos rápidos, e eu quero, já entrar, direto, na mensagem, de hoje, se você puder, abra aí comigo, números 1, números, o livro de números, capítulo 1, abra aí comigo, nós vamos começar, lendo, números, capítulo 1, versículo 1, se você, não tem aí, eu vou dar um tempinho, para você chegar, nessa referência, de números 1, 1, e a palavra, diz o seguinte, o Senhor, falou a Moisés, na tenda, do encontro, no deserto, do Sinai, no primeiro, primeiro dia, do segundo mês, do segundo ano, depois, que os israelitas, saíram, do Egito, veja bem, números, 1, versículo 1, diz, que o Senhor, falou com Moisés, na tenda, do encontro, fala comigo aí, encontro com Deus, encontro com Deus, glória a Deus, Moisés, está tendo, um encontro, com Deus, e olha só, aonde, no deserto, eu não sei, se você já se sentiu, dessa maneira, mas, muitas vezes, nós, estamos sentindo, que, nessa pandemia, as coisas, não estão, como elas eram, não existe, tanto fruto, ou talvez, tanta liberdade, e você pode sentir, talvez, perdido, ou talvez, no deserto, mas, eu tenho boas notícias, para você, o Senhor, quer te encontrar, mesmo, no deserto, incrível, é que, Moisés, fala, com Deus, e Deus, fala, com Moisés, na tenda, do encontro, então, olha só, o que está acontecendo aqui, o Senhor, falou a Moisés, nesse lugar, aonde, muitas pessoas, falariam, é impossível, você ter, falas, com Deus, nesse lugar, esse deserto, mas, nessa tenda, do encontro, também, tinha, algo, que, diferenciava, todo o povo de Israel, de todos os outros, povos, da terra, era a arca, da aliança, e hoje, eu quero falar, sobre, a arca da aliança, e o que ela representa, ao povo de Deus, ao povo de Deus, a arca da aliança, representava, a manifestação, da presença do Pai, a manifestação, de Jeová, e se você for entender, o que isso, representa, a larga escala, é que, o povo de Israel, eram os únicos, que tinham, essa presença manifesta, constantemente, com eles, o sacerdote, era aquele, que tinha acesso, e o sacerdote, tendo esse acesso, a arca da aliança, então, ele falava com Deus, recebia a mensagem, e passava, para, as pessoas, ou o povo de Israel, agora, nós estamos falando, da lei, agora, na nova aliança, na época da graça, eu queria, que você abrisse comigo, em Apocalipse 1, Apocalipse 1, versículo 5, diz assim, Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou, dos nossos pecados, e nos fez reis, e sacerdotes, para Deus, e seu Pai, a Ele, glória, e poder, para todo, o sempre, amém. O que significa isso? Significa, que o Senhor, está, na nova aliança, nos posicionando, uma vez em Cristo, como reis, e sacerdotes. Aquilo que o sacerdote, tinha acesso, no antigo testamento, agora, nós, dentro da graça, na época, da nova aliança, temos também, acesso, como sacerdote. Agora, eu queria, que você tivesse isso em mente, porque nós vamos voltar, mais uma vez, agora, para o antigo testamento. Eu queria, que você voltasse aí comigo, de volta, para números. Abre aí comigo, Números, capítulo 3. Nós estávamos aí, no capítulo 1, volta para números, e agora, nós vamos para o capítulo 3, e vamos falar aqui, do versículo 1. 3, 1, diz que, esta, é a história, da descendência, de Arão, e de Moisés, quando o Senhor, falou com Moisés, no monte Sinai. Então, veja bem, Deus, está falando com Moisés, Ele está falando com Arão, o sumo sacerdote, e aí, esses irmãos, que são os líderes da nação de Israel, eles têm os seus descendentes. E era natural, naquela época, que os descendentes viessem a continuar o legado de seus pais. No versículo 2, diz que, os nomes dos filhos de Arão são, ele tinha quatro filhos, Nadave, que era o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Quatro filhos que ele tinha. Mas veja só, são esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio, e que foram ordenados sacerdotes. Os quatro são sacerdotes. Os quatro filhos de Arão, continuam o legado de seu pai. Porém, no versículo 4, tem um detalhe muito importante. Nadave e Abiú, dois dos quatro, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Uau! É incrível isso, isso me choca, isso é trágico, mas traz para mim um temor, o temor de Deus. Veja bem, lá no deserto, numa situação adversa, como uma pandemia que nós estamos passando, é um lugar completamente desconfortável. Mesmo assim, a bondade de Deus fala, eu te encontro no teu deserto, porém, eu ainda estabeleço protocolos. E aqui, dois dos quatro filhos de Arão, linhagem sacerdotal. Entenda bem, eu e você, uma vez que estamos em Cristo, nós somos de uma linhagem sacerdotal na época da graça. Esses eram sacerdotes. E eles ofereceram fogo profano. E Deus, Ele não pôde permitir com que aquilo permanecesse, porque aquilo feria a sua própria natureza, e a consequência disso, no versículo 4, diz que eles caíram mortos perante o Senhor. Soa trágico isso. E na verdade, realmente é, e deve trazer para nós um temor de Deus. Tanto é que, todas as vezes, na cultura judaica, que havia a leitura desse texto de números 3, a pessoa que estava lendo esse texto de números 3, lia um outro texto na paralela. Qual que era esse outro texto? Era o texto de 2 Samuel, capítulo 6. Abra aí comigo, 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim, se você não pegou a referência, 2 Samuel, capítulo 6, e nós vamos começar no versículo 6. Essa é a referência. 2 Samuel, 6, 6. Diz, Quando chegaram à ira de Nacom, o Zá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ali mesmo ele morreu ao lado da arca de Deus. Agora, eu sei que tem bastante gente morrendo aí nesses dois textos que a gente acabou de ler. eu vou explicar um pouquinho como que os dois são relacionados. Os dois estão lidando com a presença manifesta de Deus. Os dois estão lidando com pessoas que têm e tinham, melhor dizendo, tinham acesso à presença manifesta de Deus. E uma vez que eles estão tendo esse acesso, em algum momento, eles cultivaram familiaridade em seu coração. E aquela familiaridade com a presença de Deus dá um espaço para uma leviandade com a presença de Deus. O que você precisa entender desse texto que nós acabamos de ler de 2 Samuel 6 é que neste texto o Zá é um dos filhos de Abinadab. Abinadab recebe a arca de Deus. Na verdade, a arca de Deus tinha sido levado. Os filisteus tinham roubado a arca numa guerra lá atrás e depois essa arca acaba na casa de Abinadab. E quando Davi assume como rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é tentar levar a arca da casa de Abinadab para dentro de Jerusalém. Por que ele faz isso? Porque ele entende que aquilo que faz a diferença ou aquilo que diferencia Israel de todos os outros povos é a presença de Deus. Fala comigo, a presença de Deus. A presença de Deus. Sabe, você precisa entender que aquilo que vai fazer a diferença na tua vida, o que vai fazer a diferença na tua família é a presença de Deus. Existem muitas pessoas que acreditam em Deus. Existem muitas pessoas que vão concordar com você que Deus pode fazer milagres, que Deus é o Deus do impossível, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus fiel, mas são poucas as pessoas que sabem carregar a presença de Deus. Era esperado dos filhos de Abinadab, de Uzá, de Ahriu, que eles fossem pessoas que soubessem carregar a arca. Era esperado dos filhos de Arão também lá em Números 3, que eles fossem pessoas acostumados e especializados em carregar a arca. Em algum momento, eles desenvolveram uma atitude leviana. E aqui eles estão levando a arca. Primeira coisa, segundo Samuel 6, versículo 6, diz que eles estavam levando a arca numa carreta cujos bois puxavam. aí já está errado, porque se eles fossem fiéis às escrituras, à lei daquilo que diz respeito à arca, eles saberiam que eles nunca, de acordo com Levítico 4, nunca deveriam levar a arca sobre uma carreta. Os levitas deveriam carregar a arca com uma vara que suportava ela e a vara descansando em seus ombros. A palavra-chave aqui é justamente o nome de Uzá. Eu não sei se você sabe disso, mas o nome de Uzá significa força minha. O Senhor está me trazendo um alerta. Sabe, o Senhor fala comigo, Theo, quantas vezes eu te falei e não é pela tua força. Sabe, às vezes pessoas proativas, até bem intencionadas, acabam se pegando num processo de tentar fazer as coisas com a própria força. Eu estou aqui para te dizer que o que vai fazer a diferença na tua casa, sim, você deve se esforçar, sim, você deve ser diligente, um bom mordomo daquilo que está diante de ti, mas o que faz a diferença não é a tua força, não é a minha força, não é o Uzá, pondo a mão naquilo que é santo, mas sim é a presença de Deus sendo bem transportada e carregada. Versículo 8 diz que Davi, ainda estou em 2 Samuel 6, versículo 8, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado o Uzá. E até hoje, aquele lugar é chamado Pérez do Uzá. E naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca. Presta atenção, ele desiste de levar a arca para a cidade de Davi e ao invés disso, levou a arca para a casa de Obedidon de Gat. A arca do Senhor ficou na casa de Obedidon por três meses e o Senhor abençoou Obedidon e toda a sua família. O que seria você ter a arca do conserto dentro da tua casa como Obedidon? Se você estiver anotando, eu quero te encorajar a anotar aí o título da mensagem. E na verdade, se você não estiver anotando, anota e medita nessas referências bíblicas que eu estou trazendo aqui. Eu creio que Deus vai continuar consolidar em você essas verdades da palavra. Mas o título da mensagem hoje é Entra na minha casa. Entra na minha casa. Eu sei que você, nesse exato momento, está pensando na música. Entra na minha casa. Entra na minha vida. É, eu estou cantando a canção que você estava pensando. Mas é verdade! A casa de Obedidon recebe a arca de Deus. Eu queria que você entendesse aqui, porque quando a gente fala a Deus, eu quero ter a tua presença na minha família. Eu quero ter a tua presença na minha casa. Sabe, às vezes a gente fala certas coisas sem realmente entender o que isso vai nos custar. E hoje eu tenho me pego falando e orando algumas orações. Quando a gente fala a Deus, eu quero receber a arca do Senhor, a tua presença manifesta na minha casa, na minha família, no meu ambiente, na minha atmosfera. A primeira oração que eu me pego fazendo é, e se estiver anotando, eu tenho três pontos aqui hoje. O primeiro ponto é a minha oração que diz, Deus, eu quero me abrir a interrupções divinas. Eu quero me abrir a interrupções divinas. Você precisa entender que Obedidon, ele está lá na dele, quando acontece a tragédia da morte de Uzá. A poucos metros da casa dele isso acontece, e de repente ele escuta um bater na porta de sua própria casa. Ele abre a porta e está lá na frente da casa dele o próprio rei Davi. E o rei Davi, ele fala, Obedidon possivelmente disse, meu rei, pois não, como que eu posso te servir? E o rei Davi disse, eu preciso que você segure essa arca do conserto na tua casa. E Obedidon entendendo que a poucos metros de lá, essa própria arca, essa mesma arca tinha acabado de matar um homem. Ele diz, entra, pode pôr a arca aqui dentro da minha casa. Sabe, ele estava vivendo a sua vida, e de repente acontece algo que vem interromper o curso natural de como ele vivia. Eu imagino que para todos nós, essa pandemia nos pegou de surpresa. Algo que nós não estávamos esperando, e de repente algo vem para interromper o curso natural de como estávamos vivendo. Eu sei que eu tive que mudar muitos planos, você provavelmente também. Eu estava imaginando até as pessoas que estavam planejando se casar nesse mês de abril, ou nesse mês de março, ou no mês de abril, até em junho. E as mudanças que isso foi causando foram interrupções. Interrupções que você tem hoje a escolha de olhá-las como interrupções divinas, ou simplesmente uma perturbação que aconteceu. Obedidon abre a porta e ele entende. Eu quero reconhecer a oportunidade que está na minha porta. Da mesma maneira, ao longo da história, Deus vem trabalhando com interrupções. Ele vem interrompendo o curso natural de pessoas que são homens e mulheres de Deus, chamados para fazer grandes proezas em nome do Evangelho. Para para pensar na vida do rei Davi. Davizinho, aquele que interrompeu o Obedidon também tinha sido interrompido anos atrás, em 1 Samuel 16, quando ele estava lá pastoreando o rebanho de seu pai. E de repente ele é interrompido com o seu irmão que diz, vem, vem, volta para casa agora. O profeta Samuel está em casa e ele vai te ungir. Veja bem, Deus está interrompendo. Ele não para por aí. Ele continua quando Eliseu arava os bois, o campo do seu pai com 12 bois. De repente vem o homem de Deus, o profeta, e lança sobre Eliseu a sua capa. Naquele momento, a sua vida foi interrompida. Naquele momento, a palavra diz que ele para o que ele estava fazendo. Ele pega justamente o arado para fazer de lenha, mata um dos bois, faz um churrasco, comemora, beija o pai, beija a mãe e vai seguir o homem de Deus para servi-lo e depois se tornar o profeta Eliseu. Interrupções divinas. Acontece também com aquela garota chamada Maria, com seus 13, 14 ou até 15 anos de idade, pronta para casar. Marcado o casamento, a cerimônia e de repente vem o anjo Gabriel, interrompe e diz, você está grávida? Como que eu estou grávida? Eu ainda não conheço homem nenhum, eu não sou casado ainda. Você está grávida? É uma semente que o Espírito Santo pôs aí dentro. Você está grávida do Messias. Interrupções divinas. Isso lá em Lucas 1. Lá em Atos 9, um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos, está no seu trajeto para Damasco para perseguir a igreja, quando de repente ele é interrompido por uma luz e uma voz que mostra para ele o caminho. A partir daquele dia ele não é mais Saulo, ele é Paulo e se torna o maior apóstolo. Veja bem, interrupções divinas. Sabe, tem uma frase que me marca muito e essa frase explica como que as interrupções divinas acontecem. Quando o não ainda da terra colide com o tempo é chegado dos céus, nós temos um de repente. Deixa eu te repetir mais uma vez. Quando o não ainda da terra colide com o tempo é chegado dos céus, nós temos nessa colisão o de repente. O de repente bateu na porta da casa de Obed-edom. Ele abre e diz, entra na minha casa. Eu aceito essa interrupção divina. Sabe, nós carismáticos, avivados, pentecostais, nós amamos o de repente de Deus. Nós amamos o de repente de Deus porque nós queremos essa coisa da espontaneidade. Mas eu estou aqui para dizer para você, sim, eu amo esse fluido espontâneo do Espírito Santo. Mas e se eu te disser que para nós o que parece ser de repente é algo que Deus já vem planejando para fazer suceder na tua vida e na minha vida? Eu sei que você sabe que essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que você também sabe que todo esse isolamento social não interrompeu ou bloqueou o desenrolar dos planos de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa igreja Zion. Eu sei que Deus tem um plano com tudo isso e Ele quer fazer uma transformação, Ele quer na verdade redimir uma situação que parece ser um deserto. Para ser uma situação onde você consegue receber a própria presença manifesta de Deus na tua casa. Sabe, quando o Bédia Dom recebe essa Arca da Aliança, ele está entendendo que dentro da Arca da Aliança existem alguns componentes que vão impactá-lo para sempre. Não era simplesmente só uma caixa. Sabe, muitas vezes as pessoas ficam levianas porque elas não conseguem entender o valor daquilo que é o óbvio. O óbvio é que você não pode sair para trabalhar. O óbvio é que os teus filhos não estão indo para a escola. O óbvio é que você não pode ir mais para a faculdade fisicamente. O óbvio é que as coisas estão paradas e você está isolado. O óbvio é que a tua vida social não é igual como era há um mês atrás. Isso é o óbvio. O óbvio para o Bédia Dom é que aquilo era uma caixa de madeira, madeira cássia, revestida de ouro puro. Uau! Mas é o óbvio. Mas ele enxerga além do óbvio. O Bédia Dom entende que lá dentro existe um vaso de ouro que contém maná. Fala comigo, provisão de Deus. Provisão de Deus. Ele sabe que lá dentro da arca existe a vara de arão que floresceu. Fala comigo, liderança. Fala comigo, frutificação. Ele sabe que dentro daquela caixa de madeira e ouro existem as tábuas dos dez mandamentos. Fala comigo, direção. Direção. É isso que está entrando na casa dele. Era o além do óbvio. Ele estava enxergando além de uma caixa. Ele falava, entra na minha casa porque a partir disso que eu estou recebendo, eu terei a provisão de Deus. Eu terei a direção de Deus. Eu terei a liderança de Deus. Eu sei que eu vou ter a frutificação de Deus. Sabe, Obed-Edom teve os olhos para reconhecer oportunidades. Fala comigo, oportunidades divinas. Com as interrupções divinas, sempre preste atenção nas oportunidades divinas. Talvez a pandemia, assim como para minha família, te pegou de surpresa. Venham interrompendo. Mas a pergunta que temos que fazer, quais são as oportunidades divinas que isso nos traz? Eu não sei você, mas eu quero ser como Obed-Edom. Eu quero me abrir para as interrupções divinas. Eu quero me abrir para receber a presença manifesta dentro da minha casa. Agora, uma outra oração que eu tenho feito, e esse aqui é o nosso número dois, nosso ponto dois, é Deus, eu quero me submeter à visitação divina. Esse é o número dois. Eu quero me submeter à visitação divina. Sabe, você precisa entender que quando Obed-Edom recebe essa arca, talvez a primeira coisa que ele fez foi reunir a família inteira. E ele fala que, olha, a família vem e diz, ó, lá naquela rua, aqui a rua de trás, a poucos metros da nossa porta, um homem morreu porque ele não soube se portar com isso aqui que nós temos na nossa sala. Eles talvez tiveram que mexer os móveis do lugar. Eles talvez tiveram que entender que enquanto eles submetem para aquilo que acabou de entrar na casa deles, eles teriam que modelar sua rotina de acordo com aquilo. Eu não sei se você já teve visitas na tua casa. Obviamente, eu imagino que sim, talvez você já teve uma visita para tomar um café da tarde, talvez você já recebeu alguém para uma refeição, para um jantar, talvez para um churrasco, para assistir um jogo junto com os amigos. Seja o que for, isso é importante, isso é bom, mas eu não estou falando desse tipo de visitação. Estou falando de um tipo de visitação que talvez de um parente que vem e fica uma semana, duas semanas, três semanas, você já teve isso. Um amigo que vem e fica um tempo estendido. Eu lembro quando eu era criança, que um dos líderes, um dos pastores, que foi como um pai para a nossa igreja, Zion, isso na década de 90, o pastor Jack Shisley, que já foi, já está com o Senhor. Ele foi aquele que me ordenou para o meu ministério pastoral, isso em 2008, e ele naquela época estava com seus 92 anos de idade. Foi a última vinda dele ao Brasil. Ele foi um grande missionário que na década de 70, década de 80, década de 90, vinha com tanta frequência ao Brasil, impactou tantos grandes homens e mulheres de Deus, que hoje Deus está levantando e já estão atuando no ministério apostólico a nível nacional e internacional. Eu lembro que muitas vezes Jack Shisley vinha para São Paulo e ficava na nossa casa. E quando o pastor Jack Shisley com sua esposa Anne Shisley vinham para a nossa casa, minha mãe falava, pastor Jack e sister Anne estão vindo, nós vamos ter que fazer alguns remanejamentos. Uma das coisas que acontecia era que eu perdi o meu quarto. Eu saía do meu quarto, os móveis eram trocados, uma cama de casal entrava no meu quarto, eu ia dormir no quarto com a minha irmã e eu lembro desde criança que aquilo envolvia mudanças. Significava que o pastor Jack Shisley sempre jantava às sete horas da noite, então nós tínhamos que ter uma rotina. Obed-edom, ele entende. Temos uma visitação. Nós temos algo significante aqui e nós vamos nos alinhar ao redor dessa visitação. Nós vamos nos submeter aos impactos dessa visitação na minha casa, na nossa casa. Eu quero te encorajar a você enxergar o que Deus está fazendo. Porque quando a visitação de Deus chega na tua casa, é momento de você abrir mão da tua rotina. É momento de você talvez realinhar certas prioridades. É momento de você remanejar certas coisas que são consideradas tradições. Deus, Deus, eu quero me submeter a isso. Sabe que é importante você entender que nesse momento de pandemia, a tua vida com Jesus não pode ser mais só aquilo que você vive no domingo quando você vem para a igreja. É fácil você viver de aparência vindo para a igreja só de domingo. É fácil você pôr teu melhor sorriso, a melhor roupa, você fala até que nem um crente. Rapaz do Senhor, glória a Deus, faz sentido. Você faz todos os clichês e todas as mímicas, mas quantos aqui entendem que você não consegue sustentar isso todos os dias? Você não consegue sustentar isso na tua casa. Na tua casa, quando a presença está lá. Ou você segue aquela presença, ou você está envolvido naquela presença, ou você não está. Porque a tua fé, ela não é só uma fé pública. Ela é uma fé que tem que ser vivida todos os dias, em todos os cômodos do teu lar, em todos os cantos da tua residência. É uma fé que você vive às três horas da manhã, às seis horas da manhã, ao meio-dia, no final da tarde, à meia-noite, em todos os momentos, em todos os espaços. A tua fé tem que ser vivida diante da presença de Deus. Eu fico impactado porque em Marcos 1, se puder, abre aí comigo. Fala sobre o que significa carregar a presença, ou ser um anfitrião da presença de Deus. Abre comigo Marcos 1, versículo 9. Diz assim, Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João Batista no Jordão. E assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Para para pensar, como pomba o Espírito Santo veio sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção. Todo crente, todo que crê em Cristo, tem o Espírito Santo dentro dele. Todo mundo que já nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro dele ou dela. Mas não é todo crente que tem o Espírito Santo sobre ele. A palavra fala que o Espírito Santo, enquanto Jesus saia das águas, ele veio como formato de pomba sobre ele. Sabe, você tem o Espírito Santo dentro de você, por você. Você precisa ter o Espírito Santo dentro de você, para você ser uma nova criatura, para você ter acesso à eternidade. Mas você tem o Espírito Santo sobre você, pelas pessoas ao teu redor. É isso que eu acho que é incrível. Deus, eu quero ser tão bom em ser um carregador e um anfitrião da tua presença, que não apenas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo sobre mim. Agora, como é que é você ser um carregador do Espírito Santo? De acordo com esse versículo, imagine como seria você andar com o Espírito Santo sobre você. Você está andando para lá e para cá. Talvez você consiga falar, Théo, mas eu já sou craque, eu consigo equilibrar essa pomba na minha cabeça, eu consigo subir as escadas rapidamente, eu consigo descer as escadas rapidamente. Você pode fazer isso com facilidade, ou você pode fazer isso com dificuldade. Mas uma coisa, eu tenho certeza, você vai sempre estar consciente. Como está a pomba? A pomba está aqui? A pomba está aqui? Isso é o que significa você carregar a presença do Espírito Santo sobre você. É uma consciência constante de onde está a pomba. Onde está a pomba? Será que a pomba está aterrizada sobre a minha cabeça? Lá em Gênesis capítulo 8, abre aí comigo nesse texto que é muito interessante. Até porque eu fiz menção de Gênesis 8 semana passada. Semana passada, se você ainda não assistiu, pega aí o nosso culto de semana passada que eu falo sobre nós estarmos numa arca nessa pandemia. E dentro da arca, Noé com a sua família, estavam esperando o momento de poder sair da arca. E diz aqui, Gênesis 8, versículo 8. Depois soltou uma pomba, isso aqui é Noé, ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar. Fala comigo, não encontrou lugar onde pousar. Eu não quero ser isso. Você não quer ser isso. Nós queremos ser um povo que dá lugar para a pomba pousar. Versículo 9. Porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso a pomba voltou para a arca de Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias. Fala comigo, uma semana. Uma semana. E daí ele solta novamente a pomba. Versículo 11. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias. Fala comigo, duas semanas. Duas semanas. E de novo ele soltou a pomba. Mas, desta vez, ela não voltou. Por que é que ela não voltou? Ela não voltou porque ela encontrou um lugar que ela pôde pousar. Sabe, eu sei que a arca da aliança não tem nada a ver com a arca de Noé. A arca de Noé é um barco. A arca da aliança é a caixa de acássia coberta de ouro que representa a presença manifesta de Deus. Mas, aproveitando que os dois têm o mesmo nome, arca, eu sinto o Senhor falando comigo. Sabe, tantas vezes o Espírito Santo que representa essa arca, a presença manifesta, essa pomba dentro da arca, ele está esperando o momento que ele pode sair. E ele quer encontrar um povo no qual ele pode pousar. E daquela arca, Noé envia, então, essa pomba, só que ela dá uma volta, ela não consegue. E Noé fala, eu vou esperar mais uma semana. E quando dá duas semanas, ele envia novamente. E a coisa interessante é que, desta vez, ela não voltou. Essa aqui é a nossa, praticamente, são duas semanas que nós não temos igreja presencialmente. São duas semanas que você está preso dentro da tua arca. E não sei se tem algo profético, mas eu creio que existe algo profético sobre este domingo, que vai fazer com que algo venha destravar no teu espírito, para falar, eu quero dar um lugar para essa pomba pousar. Saindo dessa arca, ela vai, mas ela encontra um lugar para pousar. Como seria se ele encontrasse um povo que estivesse constantemente consciente do Espírito Santo sobre ele, sobre ela? Sabe, Obed-edom, ele estava completamente sumiço àquilo que seria a visitação de Deus. E por final, número três, eu tenho orado, Deus, eu quero passar pela metamorfose divina. Eu quero passar por uma transformação que o Senhor causa em mim, uma vez que a arca está dentro da minha casa. A arca não está dentro da minha casa para eu ter uma peça de decoração carésima, digna dos melhores e do melhor museu do mundo. Não, não, não. Eu quero extrair dessa experiência tudo aquilo que ela tem para transformar dentro de mim. Mateus 17, abre aí comigo o versículo 1, diz assim sobre o monte da transfiguração. Mateus 17, versículo 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Fala comigo, alto monte. Alto monte. Sabe, o nome do nosso ministério de louvor e adoração aqui na Zion é alto monte. Por que alto monte? Porque no alto monte transfigurações acontecem, transformações acontecem. Eu sou aquele que crê que durante o momento de adoração, Deus pode fazer uma metamorfose na tua vida. No versículo 2 diz aqui que ali ele, Jesus, foi transfigurado lá no alto monte, diante dos seus discípulos. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. A palavra transfigurou-se, no texto original, é a palavra metamorfó. De onde nós tiramos metamorfose, a transformação. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa para a carta aos romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Entre numa metamorfose pela renovação da vossa mente. Ele está falando, a tua transformação, a tua metamorfose vem através de metanoia. Agora, continua comigo, segundo Coríntios, capítulo 3, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para os corintos, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele diz, e todos nós, que com a face descoberta, fala comigo, vulnerabilidade. Fala comigo, sinceridade. Fala comigo, transparência. Sabe, para você ser transformado, você vai precisar se despir de todas as suas defesas. Eu amo quando eu vejo o povo de Deus no momento de louvor e adoração, onde pessoas não estão nem mais aí com o que o outro pensa sobre ele ou sobre ela. Eles estão ajoelhados, rendidos na presença. Não estou mais nem aí com a maquiagem no meu rosto. Não estou nem aí com a roupa bonita que eu vim para a igreja. Eu estou aqui amassando tudo, deitado no chão, chorando, suando, soluçando, chacoalhando. É um ato de vulnerabilidade. Pessoas vulneráveis, diante da presença de Deus, recebem uma metamorfose. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala, enquanto contemplamos. Tem uma outra versão que diz, refletimos. E por que é importante você entender o que ele está dizendo quando ele fala refletimos? É porque ele está dizendo que quando você encara a presença de Deus, a presença de Deus, assim como foi no alto monte, lá do texto que nós lemos de Mateus 17, era tanta luz, era tanta glória que refletia do nosso próprio rosto. Nós estamos olhando para a luz, a luz bate em nós e reflete. E olha só, esse ato de você contemplar a glória de Deus, segundo aquilo que você contempla, segundo aquilo que você reflete, nós estamos sendo transformados. Fala comigo, metamorfose. Metamorfose. Com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe, esse é o poder que a presença de Deus tem. O poder de te transformar. Sabe, quando Obed-edom recebe essa arca na casa dele, ele está recebendo, ele está dizendo, poder de transformação, entra na minha casa. Poder de revolução, entra na minha casa. E enquanto eles estão vivendo por três meses, com esse poder de transformação, dentro de sua casa, eles estão refletindo aquela glória. Eles estão fazendo uma refeição na cozinha, olhando para aquela arca na sala, refletindo a glória. Eles estão sentados no sofá, talvez lendo jornal, olhando para aquela arca, refletindo aquela glória. Talvez eles estão estudando numa mesa de jantar, um texto da palavra, olhando para aquela arca, refletindo a glória. Eu fico pensando o que significa isso no nosso dia a dia, em meio a uma pandemia. É você cultivar um espaço para a presença manifesta de Deus. Aonde a presença de Deus está lá. Em formato de louvor, de adoração. Em formato de constantemente a meditação da palavra. Em formato de uma oração incessante. E tudo que acontece na tua família gira em torno daquilo. E você talvez não consiga mensurar naturalmente. Mas existe uma metamorfose acontecendo nos teus pais, nos teus filhos, no teu irmão, na tua irmã, na tua esposa, no teu marido. Algo está acontecendo. No início dessa pandemia nós temos, aonde eu moro, eu moro do lado de um bosque e os meninos, meus filhos, Zeque de 4 e Coa de 2, já não aguentavam mais ficar dentro do apartamento, muita energia para queimar. Eu falei, vamos lá para aquele bosque, não tem ninguém, é seguro, a gente vai só andar para gastar e queimar energia. Eles pegaram então as suas armas de brinquedo e falaram que nós íamos caçar piratas. Então nós fomos para essa aventura para caçar piratas. Então no meio dessa nossa caminhada, nesse bosque, de repente a gente se depara por um bicho. E aquele bicho era uma lagarta. De repente eles estão tão empolgados que aquela lagarta, eles falam, papai, papai, olha isso. E daí eu falei, isso aqui é uma lagarta. Eles, é, é. E eu peguei um graveto, eu botei na frente da lagarta. E a lagarta subiu o graveto, eu levantei e falei assim, isso aqui é de onde vem a borboleta. Aí pôs um nó na cabeça deles. Hã? Uma borboleta? Isso aqui vai se tornar uma borboleta, filho. É? Eles não estão entendendo nada. Um dia lá na frente eles vão entender como que uma lagarta passa por uma metamorfose para se tornar uma borboleta. Mas a verdade é que, às vezes nós estamos olhando para nós mesmos e nós nos pensamos, ah, eu sou uma lagarta, eu não tenho nada de lindo dentro de mim. Deixa eu te falar, só se submeta à interrupção divina. Abra o teu coração para a visitação. E mais do que tudo, permita com que o poder da presença de Deus cause essa metamorfose dentro de você. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a palavra nos ensina que causou a metamorfose na vida de Obed-Edom. Obed-Edom é citado como o homem jitita, o geteu, o homem de Gat. Eu não sei se você sabia disso, mas Gat era de onde vinha Golis. Ele não era necessariamente a elite dos judeus. Ele não era considerado um levita. Não, 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 ele é mencionado primeiramente como Obed-Edom lá de Gat, Obed-Edom o geteu. Ele era tido como um homem que não é da elite ministerial sacerdotal. Mas a maneira como ele recebe e fala, entra na minha casa, presença manifesta de Deus, causa uma transformação no seu coração. 1 Crônicas 16, estou quase terminando, vem comigo. Abra aí, 1 Crônicas 16, versículo 1. Diz assim, eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Depois de três meses na casa de Obed-Edom, Davi finalmente, diante dos relatos de quão Obed-Edom e sua família foram abençoados, ele fala, nós precisamos trazer isso para dentro da nossa casa. Ele fala, pode trazer, e quando eles trazem para dentro de Jerusalém, versículo 2, após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, deu pão, bolo de tâmaras, um bolo de uva passa a cada homem e cada mulher de Israel. Versículo 4, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Ele nomeia pessoas para ministrarem diante dessa arca. Agora olha só que interessante, lembra que eu disse, e você leu no teu texto, que Obed-Edom era um geteu, que ele não era da tribo de Levi, mas aqui diz que ele tinha levantado os levitas. E no versículo 5, ele cita, desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom. Eles deviam tocar lira e arpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Deus transforma Obed-Edom de um cidadão comum, um geteu, que está na sua casa, mas que reconheceu a oportunidade para se tornar agora listado entre os levitas como um adorador. Fala comigo, Senhor Deus, me transforma num adorador, aquele que irá ministrar diante da tua presença. Eis-me aqui, Deus, transforma o meu coração, faz uma metamorfose, que eu não venha a ser simplesmente a mesma pessoa que eu era antes da presença. Eu permito com que a presença faça a transformação. Ele não para aí. Se você for comigo para 1 Cronicas 9, 1 Cronicas 9, você precisa entender isso aqui, versículo 22. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados na genealogia do seu povoado eram de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo profeta Samuel. Pula para o versículo 26 de 1 Cronicas 9. Mas os quatro principais guardas das portas, fala comigo, guardas das portas. Guardas das portas. Que eram levitas. Receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Você tem que entender que esses homens, os guardas das portas, eram porteiros. E quando nós falamos sobre porteiros, eu estou falando aqui de uma posição extremamente influente. Eles eram como se fossem os ministros do tesouro. Eles estavam guardando as portas dos cofres, das salas aqui do templo de Deus. Agora vai comigo para 1 Cronicas 16, versículo 37. 1 Cronicas 16, versículo 37 diz que Davi deixou Azaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições de cada dia. Agora o versículo 38. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum e também Osa, foram guardas das portas. Deus pega um homem, que era um comum, um cidadão normal, transforma ele em um adorador, transforma ele em um guarda das portas. E se isso não fosse suficiente, Deus continua transformando através da sua presença Obed-edom. Em 1 Cronicas 26, versículo 4. Isso aqui é o nosso último texto. Abre aí comigo, 1 Cronicas 26, versículo 4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeosabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto e Sacar, o sétimo, Peolatai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael, Obede e Eusabade, com seus irmãos homens valentes, Eliú e Semaquias, todos esses, versículo 8, todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Obede e Eusabade não apenas é transformado para se tornar um adorador. Obede e Eusabade não apenas passa por uma metamorfose para se tornar um guarda das portas. Obede e Eusabade é transformado de tal maneira que a sua família também é transformada. A sua família é tão transformada que são 62 da sua família que entram para o ministério tempo integral. Para pensar nisso, que coisa incrível. Sabe, eu creio que quando você entende essa oportunidade que Deus está nos dando, de abrirmos a nossa casa para a presença de Deus, para sermos como Obede e Eusabade, Deus não vai apenas te transformar, Deus vai transformar os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor estava falando muito comigo, esse momento de pandemia, não é momento de você falar, Deus, eu quero melhorar. Não é momento de você falar, Deus, eu quero mudar. Escuta bem, Deus não quer que você venha melhorar. Como assim, Teu? Exatamente isso que eu falei. Deus não quer que você venha melhorar. Deus também não quer que você venha mudar. O que Deus está atrás é que a presença dEle venha te transformar. Para para pensar, sabe, nessa quarentena, nessa pandemia, uma das coisas que eu tenho feito, e não que eu não fazia isso antes, mas estou fazendo com mais frequência, é cozinhar e lavar louça. Você pode perguntar para a Júnior, é isso que eu estou fazendo. E uma das coisas que eu vejo, enquanto eu e ela estamos lá nos esforçando para manter ordem na nossa casa, é que outro dia eu vi, eu estou lavando a louça aqui, estou cozinhando, mas daí eu fui jogar algo no lixo e eu vi, a gente tem que dar um jeito nesse lixo, porque daqui a pouco vai começar a sair um cheiro desse lixo, vai começar a entrar aqui pela área de serviço e pela cozinha e daí... E aí o Senhor começou a falar comigo. Sabe, melhorar é você pegar o bom ar do banheiro e jogar em cima do lixo. Não vai resolver. Ah, Tel, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar o saco de lixo, abrir a porta e vamos pôr para fora da casa. Isso não é transformação. Isso é só mudança. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós nos satisfazemos com simplesmente jogar bom ar, um spray, um perfume em cima do lixo. Nós nos satisfazemos talvez abrir uma porta e esconder o lixo atrás de uma porta. Isso é mudança. Mas o que Deus está atrás é você pegar aquilo que seria um lixo, pegar lá e jogar nos recicláveis, até que aquele reciclável que uma vez que era lixo, passa por uma metamorfose e se torna uma garrafa pet, que pode ser então agora a embalagem de água que vai levar vida. Sabe o que Deus quer fazer com você? É justamente isso. Deus quer pegar a tua vida, ele quer transformar, ele não se contenta em você mudar, ele não se contenta com você melhorar. Eu tenho clamado Deus diante da tua glória, diante da tua presença manifesta, altera todas as propriedades de quem eu sou. Esse é o poder da presença. Abra agora as suas mãos onde você está, fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Vem aí na tua sala, no teu quarto, na tua casa. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o teu poder vem para transformar. Eu te louvo Deus, porque o Senhor nos dá hoje uma oportunidade. E nós queremos ter olhos espirituais para reconhecer essa oportunidade que o Senhor traz à nossa porta, através de algo muito desconfortável. O Senhor é um expert em transformar aquilo que o inimigo intentou para mal, para se tornar algo para o nosso bem. Aonde você estiver agora, repita comigo essa oração. Diz assim, Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado Deus, muito obrigado Deus, pelo teu poder transformador. Pelo teu poder transformador. Hoje eu declaro, hoje eu declaro, que eu me abro a tua interrupção. Que eu me abro a tua interrupção. Entra na minha casa, ó Deus. Eu dou espaço para o Senhor. Eu me submeto hoje à tua visitação. Eu sei, Deus, que vai requerer mudanças da minha parte. Vai requerer, Deus, eu realinhar prioridades. Vai requerer, Deus, eu realinhar prioridades. Mas eu também sei que o Senhor não para em mudanças. O Teu poder pode me transformar. Eu quero, Deus, uma metamorfose, que enquanto eu contemplo a Tua presença, o Senhor venha causar uma transformação, não só em mim, mas na minha família. Em nome de Jesus. Amém.